Música O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho De dois anos para baixo Exatamente conforme o tempo indicado pelos magos Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias Ouviu-se um grito em Ramá Choro de grande lamento É Raquel que chora seus filhos E não quer ser consolada Porque eles não existem mais Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Podemos sentar Queridos irmãos e irmãs Queridos irmãos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação Nós estamos no tempo do Natal Nós estamos nas oitavas de Natal Hoje ainda comemoramos o Natal E de maneira muito especial comemoramos a vida desses santos inocentes A história de nosso Senhor Jesus Cristo se parece com a história de Moisés E a Sagrada Escritura de alguma maneira nos apresenta isso O novo Moisés é Jesus Cristo Ele também foi Ele nasceu vindo das águas Vindo das águas Moisés Jesus ele deu a água Ele é a água viva para nós Os meninos hebreus lá no tempo de Moisés Estavam sendo ceifadas as suas vidas Porque o povo hebreu estava se tornando muito numeroso E este rei que sucedeu Depois do tempo de José lá do Egito Não temia muito a Deus Então estava com medo De que os hebreus tomassem a frente do reino Então todo o menino que nascesse Era para que ele não viesse à vida Era para ser jogado no rio Nilo E Moisés ele foi resgatado do Nilo E ele foi poupado então E depois toda a educação que ele teve no Egito As histórias se assemelham Ele também teve que ir para o Egito Jesus também teve que ir para o Egito Fugido Porque a matança em Jerusalém Estava ocorrendo Porque Herodes temia perder o trono Na verdade se ele soubesse quem era aquele rei E que tipo de reinado era o de Jesus Ele não teria feito aquilo Teria se unido Porque o seu reino com certeza Se tornaria mais forte por causa disso Moisés não entrou na terra prometida Jesus não só entra na terra prometida Como abre as portas da terra prometida para cada um de nós Ele é a porta, aliás, da salvação Nosso Senhor Jesus Cristo Na narração então que nós temos Do evangelho de hoje Fala então dessa matança Desses meninos Desta profecia que se cumpre Do Egito chamei meu filho E depois essa outra profecia Ouviu-se um grande grito Em Ramá É Raquel que chora os seus filhos E chora porque eles foram ceifados Mas não quer ser consolada Porque eles já não existem mais Herodes então temia perder o seu reino E na verdade Jesus oferece o reino Os santos inocentes que nós comemoramos hoje Que morreram por causa de Cristo Sem proclamar o Cristo Mas morreram por causa daquela situação ali É um grande apelo para cada um de nós Quantas vezes nós também não sabemos como falar Não sabemos e não conseguimos chegar a muitos lugares Mas estes santos inocentes Com a vida ou com a morte Com o sangue Puderam proclamar o Cristo Morreram no lugar do Cristo Hoje quantas crianças também que morrem Hoje quantas crianças que não nascem Hoje quantos refugiados que também são esses inocentes Hoje quantos nas ruas Pobres, mendigando São também esses inocentes Que morrem por falta de fraternidade Por falta de partilha Por falta de um governo que realmente possa assisti-los Possa dar uma ajuda Possa dar um encaminhamento A história de Jesus A história de Moisés É também a história de hoje Quantos irmãos nossos que sofrem por causa disso As crianças inocentes morreram No lugar de Cristo Enquanto estava preparando essa humilha Eu ficava imaginando Que Jesus depois Ali adolescente, jovem Ajudando na carpintaria Escutando os conselhos da mãe Eu imagino que José e Maria falaram pra ele Olha, nós tivemos que fugir para o Egito E aqui em Jerusalém E aqui na Redondeza Muita gente morreu Muitas crianças morreram Porque Herodes queria de alguma maneira Te encontrar e matá-lo E fiquei imaginando assim Que Jesus quando soube disso Ele pensou assim É pai Eu vou caprichar agora Mais ainda Na minha doação Eu vou caprichar ainda mais Na pregação Na assistência ao teu povo Meus irmãos O sangue desses inocentes Foi honrado por nosso Senhor Jesus Cristo Recentemente também vi uma notícia Lá no ACI Digital Que é um portal católico Que informa sobre as realidades Da igreja católica Que trouxe também esse dado Que no ano de 2016 Cerca de 95 mil cristãos morreram 95 mil cristãos morreram Muitas das nossas cidades Que nós temos aí no nosso Brasil Por que eles morreram? Porque são cristãos E no ano Esse ano, de 2016 Que não acabou ainda No ano de 2014 105 mil morreram Cristãos Claro que a gente olha com pesar Claro que nós pedimos a Deus Que se faça justiça Pedimos que os homens Também façam justiça Porque é um absurdo, não é? Em pleno século XXI No terceiro milênio 2016 Ainda se morrer Por causa de uma intolerância Porque não se tolera os cristãos É um absurdo Hoje em dia Temos também esses inocentes Que morrem Hoje em dia Também temos esses nossos irmãos Que estão dando a vida Porque são cristãos Como Jesus Eu imagino Ele fez isso Bom Já que eles morreram Por causa de mim Então eu vou caprichar Na minha vida cristã Aliás Vou caprichar No meu ministério Ao saber dessa notícia Irmãos Que tantos cristãos Também morrem hoje Vamos agarrar A nossa vocação Nas mãos E vamos dizer assim Eu também vou caprichar Na minha vida cristã Eu também vou caprichar No meu ministério sacerdotal Eu vou caprichar No meu ser pai No meu ser mãe No meu ser missionário Tem tantos que estão Dando a vida aí Pelo Cristo E eu vou ficar De braços cruzados Ou vou dar a vida também Onde você está Onde eu estou Onde nós estamos Vamos caprichar Em dar a vida Pelo Cristo Como os santos inocentes Deram Não por palavras Mas pela vida Como o nosso senhor Jesus Cristo Deu a vida E valorizemos Irmãos O sangue Redentor de nosso senhor E valorizemos também Tantos santos Que hoje Continuam a dar a vida Pelo Cristo Que não nos entristeça É claro A morte Desses nossos irmãos Mas que reacendam Fogo No nosso coração É eu quero ser cristão Eu quero viver Este evangelho Eu quero viver A palavra No dia de santos Inocentes Vamos pedir A intercessão deles E vamos pedir Que esse fogo Realmente Incendeie o nosso coração Eu quero ser cristão Eu quero viver O mandamento Eu quero viver O amor Eu quero viver A fraternidade Que este fogo Possa tomar conta Do nosso coração E possa se alastrar Em caridade Em fraternidade Em partilha Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Cançãonovaplay.com Assine já Eu quero viver